Música Que a graça e a parte de São Jesus Cristo esteja sobre A sua vida e da sua família Um bom dia a todos Sejam muito bem vindos ao canal Dois minutos com Deus Eu me chamo Thiago De segunda a sexta Às seis horas da manhã Estaremos juntos E trair uma mensagem de fé e esperança Para a sua vida Vamos meditar sobre uma história Impressionante de fé E poder encontrada no Evangelho de Mateus Capítulo 17 Versículo 20 Neste versículo Jesus responde aos discípulos Que não conseguiram expulsar Um demônio de um menino Ele lhes diz que foi por causa da pouca fé deles E segue com uma declaração poderosa Porque em verdade vos digo Que se tiver desfé como um grão de mostarda Direis a este monte Passa daqui para Acolá E ele passará E nada vos será impossível Aqui Jesus usa a imagem de um grão de mostarda Uma das menores sementes conhecidas Para ilustrar que mesmo uma fé pequena Mas verdadeira e sincera Pode realizar grandes coisas Ele nos ensina que a fé Não precisa ser grandiosa em quantidade Mas deve ser genuína e depositada plenamente em Deus Este versículo nos desafia a refletir sobre a qualidade da nossa fé Será que confiamos em Deus ao ponto de acreditar Que ele pode realizar o impossível A fé como um grão de mostarda Nos encoraja a confiar completamente no poder e na bondade de Deus Mesmo nas situações mais difíceis e aparentemente intransponíveis Mas antes disso Vou pedir para deixar aquele like Inscrever-se no canal Clicar no sininho E ativar a opção Todas Assim Quando postarmos um conteúdo novo Você será notificado pelo Youtube Não se esqueça de comentar E compartilhar este vídeo Com seus amigos e familiares Porque assim você estará cooperando Com esta mensagem para o reino de Deus Vou trazer a passagem bíblica referente a este assunto Preste bastante atenção E Jesus lhes disse Por causa de vossa incredulidade Porque em verdade vos digo que Se tiver desfé como um grão de mostarda Direis a este monte Passa daqui para acolar e há de passar E nada vos será impossível Amém meus irmãos Essa afirmação nos convida a refletir profundamente Sobre o poder transformador da fé Especialmente em um mundo moderno Cheio de incertezas e desafios Nos tempos atuais Vivemos em uma era de rápidas mudanças tecnológicas Crises econômicas Pandemias e conflitos sociais Esses desafios Podem facilmente nos fazer sentir Pequenos e impotentes No entanto A mensagem de Jesus Nos lembra Que a fé Mesmo que seja tão pequena Quanto um grão de mostarda Possui um poder incrível A comparação com o grão de mostarda Uma das menores sementes Que cresce para se tornar uma grande planta É extremamente significativa Ela simboliza que não é a quantidade de fé Que importa Mas a sua qualidade E potencial de crescimento Em um mundo onde somos constantemente bombardeados Por notícias desanimadoras E problemas complexos Essa metáfora nos dá esperança e perspectiva Jesus falou essas palavras aos seus discípulos Após eles não conseguirem expulsar um demônio de um jovem Ele explicou que o fracasso deles Não era devido à falta de poder Mas à falta de fé Isso nos ensina que, na vida moderna Nossa eficácia e capacidade de superar obstáculos Não dependem apenas de nossos recursos ou habilidades Mas de nossa confiança em Deus A fé é mais do que uma crença passiva É uma força ativa que nos move a agir com confiança E dependência de Deus Em momentos de incerteza Como crises financeiras ou problemas de saúde A fé nos capacita a ver Além das circunstâncias imediatas E a confiar que Deus está no controle Ela nos motiva a orar fervorosamente A persistir E a não perder a esperança Mesmo quando as situações parecem impossíveis Além disso A fé nos dias de hoje pode se manifestar De diversas formas práticas Pode ser a fé de um médico Que trabalha incansavelmente Para salvar vidas durante uma pandemia Acreditando que seus esforços Farão a diferença Pode ser a fé de uma mãe que ora por seus filhos Em meio a dificuldades econômicas Confiando que Deus proverá Pode ser a fé de uma comunidade Que se une para ajudar os necessitados Crendo que juntos podem superar qualquer adversidade Essa fé, como um grão de mostarda Nos chama a viver de maneira diferente Nos momentos de dúvida e desespero Podemos nos lembrar De que a presença de Deus é constante E sua promessa é verdadeira Ele nos convida a depositar nele toda a nossa confiança Sabendo que ele é capaz de fazer infinitamente mais Do que tudo o que pedimos ou pensamos Efésios 3, 20 A mensagem de Mateus 17, 20 Nos desafia a cultivar uma fé Que, embora pequena em tamanho É grandiosa em poder Em um mundo moderno repleto de desafios Não se trata da quantidade de fé que possuímos Mas da qualidade dessa fé E em quem colocamos essa confiança Que possamos a cada dia nutrir essa fé genuína Confiando plenamente no poder e na bondade de Deus Assim, veremos montanhas se moverem em nossas vidas E testemunharemos o impossível Se tornar possível pela graça e misericórdia de nosso Senhor Que essa fé simples, pura e inabalável Como um grão de mostarda Possa nos guiar e nos fortalecer Em todas as áreas de nossas vidas Permitindo-nos experimentar O imenso poder de Deus em nosso dia a dia Para quem tem fé, não existe sorte Existe Deus Para quem tem Deus, não existe perda Só vitória Para quem crer, não existe impossível Existe milagres Chegou o momento da oração de hoje Feche os seus olhos Senhor meu Deus e meu Pai Louvado e engrandecido seja o teu santo nome Graças te dou Meu Rei, por mais esta oportunidade de meditar na tua palavra E aprender com ela Pai, em Mateus 17, 20 Teu Filho nos ensinou Que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda Poderemos dizer a este monte Vai daqui para lá E ele irá Nada nos será impossível Senhor, aumenta a nossa fé Para que possamos crer e confiar no teu poder Em todas as circunstâncias Ajuda-nos a superar nossas dúvidas e medos E a ter a confiança inabalável que só pode vir de ti Que possamos usar essa fé para mover as montanhas em nossas vidas Sejam elas problemas, desafios ou obstáculos Ensina-nos a confiar plenamente em ti Sabendo que com a fé tudo é possível Que essa fé nos capacite A ajudar os necessitados A curar os enfermos E a levar esperança aos desesperados Fortalece-nos, Senhor Para que possamos ser instrumentos da tua vontade Sempre guiados pelo teu Espírito Santo É isso que te oro e te agradeço Crendo em ti e no teu poder Desde agora e para todo o sempre Amém Graças a Deus Você que é inscrito aqui no canal E você que está chegando neste exato momento Eu tenho algo para estar te entregando Não saia desse vídeo E assiste até o final Eu não podia estar retendo este conhecimento Por isso eu quero estar compartilhando com vocês Os meus dois livros digitais Totalmente gratuitos Isso mesmo Você irá baixar totalmente de graça Sem gastar nenhum centavo Basta clicar no link abaixo Na descrição do vídeo E baixar gratuitamente E não retenha este conhecimento Compartilhe com seus amigos e familiares Você está procurando uma resposta Para fortalecer sua fé Baseada nas Sagradas Escrituras? Quer saber mais sobre os princípios da Bíblia? O livro Uma Jornada de Fé e Renovação Visa fornecer orientação espiritual Para aqueles que estão passando Por momentos desafiadores na vida Ele busca fortalecer a fé dos leitores E ajudá-los a encontrar esperança Com base nas respostas da Bíblia Você está passando por momentos desafiadores na sua vida Como falta de comunicação Falta de perdão Ausência de reconciliação no relacionamento Ou ciúmes abusivos O livro O Manual para um Relacionamento Duradouro Vai te guiar na construção de relacionamentos saudáveis e significativos Ele busca compreender e aplicar as orientações divinas Para fortalecer os leitores Para fortalecer os laços entre parceiros Promovendo a harmonia O respeito mútuo E o crescimento espiritual conjunto T senior T语 Tete 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 Música Tete Se inscreva no canal.